Oi rapaziada, bem vindos a mais um vídeo Como vocês puderam ver no título A gente ta meio com uns problemas aqui Estamos em Dubai no aeroporto Estamos presos aqui Já explico pra vocês Tá na China ou em Dubai? Se liga no aeroporto de Dubai E agora? Tem que sair Olha lá, tem até uma cachoeira Dentro do aeroporto Duvido você pular lá Mano, estamos perdidos dentro do aeroporto Descemos e o cara mandou nós subir agora de novo Eu acho que é ali Rapaziada é o seguinte Estávamos viajando de São Paulo Para o Japão Normalmente embarcamos em São Paulo E ai a gente faz uma escala em Dubai E de Dubai a gente pega outro voo Para Tóquio Ou Osaka Que a gente ia para Osaka O que acontece? A gente pegou o avião de São Paulo até Dubai Tranquilo, normal, chegamos em Dubai Fizemos a conexão aqui Tivemos que esperar aqui umas 3, 4 horas Espera mais ou menos Pegamos o avião Para Osaka Para o Japão E fomos embarcando A gente viajou mais ou menos 4 horas e meia 5 horas mais ou menos Ai o comandante do avião avisou que estava tendo um tufão lá no Japão E que o aeroporto estava interditado Que a gente teria que voltar para Dubai Que não teria como pousar lá E os aeroportos ali em volta Estavam todos congestionados também E ai a gente voltou para Dubai E teve que remarcar o voo Só que não tem voo para amanhã Só para depois de amanhã Ai a Emirates Que é a companhia aérea que a gente está viajando Conseguiu um hotel para a gente E a gente vai ficar aqui no hotel um dia aqui em Dubai Entendeu? Ai é uma correria agora Porque o velho comprou 2 whiskies E ganhou uma mala no Dutch Free E ai o que acontece Se você sair com essa mala Com esses whiskies Você até sai tranquilo Mas para voltar Para a gente embarcar de novo para o Japão Não volta Vai ter que deixar a mala Ai foi uma correria agora A gente teve que subir, descer, descer, subir Enfim Pronto conseguimos sair Ali já Não Não Já estamos aqui dentro Mas já estamos esperando um ônibus para ir para o hotel Tá ligado Tá ligado Tá ligado né Mano O negócio é tenso hein Ele vai fazer um videozinho Ele vai fazer um insta stories O cara confiscou o celular dele Por isso que eu estou até meio assim com medo de gravar aqui Até os nudes Apagou Rapaz é quente velho Mano Tá noite velho Tá um calor Olha o busão aqui a gente vai Acho que é algum desses aí Será que vai chegar? Acho que é Chega Será que tem algum stall que driftei na manhã? Não Eu vou sair da bebê já hoje Tô pensando? Tá pensando? Tô pensando? Tô nada Tem um ES ali ó Eu não sei Tô cara Tô cara É um boa carrinha de polícia velho Olha que da hora o carro de polícia Rapaz, o hotel é o próximo labirinto Tá fresquinho aqui, mano, tu vai pedir a senha do wi-fi aí, mano? O que tá escrito aí, véi? Lê aí, rapaz, aqui ó, tá vendo? Se você quer pedir wi-fi, tem que pegar 24 horas antes Não, deixa eu ler na língua mesmo e depois você traduz aqui ó Vamo comer, véi, eu tô com fome, tchau Olha o hotelzinho, mano, hotelzinho meio estranho, véi, olha o banheirinho Banheirinho, tomar banho, banheiro de cagar Que? Não, eu tô com fome, eu quero beber, eu quero ver Mas qualquer coisa, só você vê aqui, véi Qualquer dúvida, só lê aqui É, ué E aí já Malamarré, malamarré, malamarrá Vamo lá comer, vamo lá Essa comida aqui é meio estranha, hein, véi? Eu não é? Se pegar o gelo lá não tem, cara Nossa, cara, pega uma puta O que foi? Mais prática, mais ruim Tá quente minha coca Mano, já comemos e o véio, mano Me arrumou um salão de cortar cabelo aqui no hotel, véi Quem tá cortando o cabelo dele é o Tim Pain, mano, olha isso, véi Tim Pain cortando o cabelo do véio E aí, véi, qual que é a sensação do Tim Pain cortando teu cabelo? Hum, poderoso, né, mano? Ficou bonito assim, véi, por que você não deixa assim? Dá um salve aí Hã? Dá um salve aí E aí, moleque Mano, eu vim colocar o celular pra carregar aqui E se liga na tomada aqui, como é que é, véi? Mano, a tomada é diferente, mano Olha aí Ferrou, véi Não vai ficar agora sem carregar os negócios, porque a tomada é diferente Excuse me Yes Say hello to Brasil Yes, Brasil Video Good, hello friend, how are you? Good, this is my friend Pistaço 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 O que é isso? Pistaço 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 Taseada, agora são... Que horas são lá? Três da manhã Três da manhã a gente vai sair fazer um tour por Dubai Dubai, uma hora em torno da cidade Vamos com o motorista Pistaço Meu nome é Ali Ali? Yes E Baba? All people use Ali? No Dubai? Não, porque o meu nome short é Ali Meu nome é Saber Ali Ah, Saber Ali Não, é 30, mano É 30 É 30 É Bollywood Eu gosto disso Olha o Lexus aí, ó Não tem isso E aí, velho? Tá curtindo o rolê aí? É lógico Mas fala se não combina essas músicas, o que eles driftam lá É É a bonita live Oh, isso é É É Caralho É E aí O ferrari e o Lamborghini E aí tem um BMW E aí tem um carro Olha ali tá os caras Os caras estão falando Entenderam quando ele tá falando Lamborghini, Ferrari Sim, Lamborghini, Ferrari Eu vou mostrar um carro Que é Infiniti Olha que louco Olha lá Aí sim Olha o sinal O cara que trouxe nós na praia Olha o Lexus Aí Olha a praia E aí velho, vamos dar um tibu aos caras ali Os caras ali ó, tava nadando os caras ali Tá vendo? Se liga Se liga uma mesquita ali Aí ele falou que ali é o hotel mais caro de Dubai O hotel sete estrelas Em Dubai Quatro mil dólares uma noite O quarto mais barato Cê é louco Cê é louco mano Olha que da hora Se liga naquela loja ali velho Eu preciso vir aí mano amanhã Olha lá velho É dia Olha mais uma Mais uma loja Mais uma loja E aí Olha um parceiro nosso hein Hello Se liga Se liga tá mãe Disney Brunch Khalifa Brunch Khalifa Rapaz O bagulho é como tem mais Olha lá Maserati Estamos em Dubai Olha isso mano Olha isso mano Olha aqui mano Teto solar Beautiful Olha aí mano Que isso velho Estamos em Dubai mano Quem diria hein Melhor do que de dia viu É lindo Olha até as construções É bonita Olha aí Apaziada se liga Estamos no centro de Dubai mano Olha que coisa linda velho Mano até as construções é bonita né Olha Eu acho que de dia não é tão bonita assim não Eu acho que de dia não é tanto assim também não E o calor também não ajuda Eu acho que tem muita gente que vai perguntar aí O hotel que a gente tá hospedado lá É a Emirates que tá pagando por causa do atraso etc entendeu? Mas esse tipo de passeio aqui é tudo por conta nossa Aí chegou nosso motorista aí O Ali Vem aí Vem aí que tu tá achando de Dubai aí Pô Raphir aí é 10 hein mano Ali Raphir É? Ali? Vai Raphir Ali Sabe o que tá faltando agora? Tá faltando agora colar em um rolê aí que tem uns carrão Bruto aí pra nós Mas nós vamos procurar Mano vamos ver A gente amanhã tem o dia inteiro ainda Amanhã não né? Agora que 3 e pouco quase 4 horas da manhã Não vai nem dormir eu acho 24 horas da noite É É Oh meu Deus Vocês viram o meu inglês aí? Muito foda né? Colex Noticabana Gucci Gucci gang Gucci gang Bottega Prata Que isso Um parceiro já falando aqui com nós aqui né? É daquele jeito né? Agora nós vamos para a manhã da cidade Obrigado Ali Muito bom Obrigado Obrigado também Pistaço Meu amigo Qualquer vez Bem-vindo Você me chama Eu te dou meu número É nóis? Sim É nóis É nóis É nóis É nóis Mano olha essa construção aqui mano Que vocês já estão fazendo aqui Que muito louco velho Louco da morte que você viu Aquela armação ali ele tá falando que é de ouro É toda de ouro Vamos subir lá é agora velho É muito bom Quando você vem você vê e você entende Agora é a luz Pior que é ouro mesmo hein Olha lá Mano olha o posto de gasolina que da hora velho Olha bonitão o posto lá Você vê esse Ferrari Corvette Corvette Tá no tanque Olha a Corvette Olha assim Minha vacina é tanca Oi É igual o do Renato Garcia homossexual Ok Show-se Fica Essa coisa é monstro hein Na rua? Amanhã? Amanhã? Sim Eu tenho trabalho amanhã Ah Desculpe Mas você pode a gastar o carro Você pode a gastar o mesmo carro ou talvez 1000 dolares, 900 dolares não é o Arabian Drift? sim, em alguns lugares Dubai Autodrome você pode... é esse BR Club TV BR Club TV isso é na Japão, certo? ahhh ahhh BR Club TV esse 836 vamos ir com esse carro se eu não tenho trabalho, eu vou te levar ok, muito obrigado olha lá, olha lá ó nós aí, ó dilatando em Dubai mano, achamos Guaraná, em Dubai será que pode filmar aqui? tá na conveniência aqui, mano vou filmar, mano, se o nego mandar nós preso fomos preso mesmo velho, tá doidinho que não tá achando cerveja, não vende cerveja em lugar nenhum aqui eu já peguei logo um desse aqui pra mim, mano porque esse aqui você tá ligado, né tá ligado, né? bom, deixa eu pegar uma Miranda também essa Miranda é boa, né? pega aí, pega aí olha os caras no rachinho aí, ó Mustangão e o Lexus lá, lá tô falando pro Ali acelerar aqui, mano pau no gato ah, é Salic sem parar olha aqui, ó sem parar aqui daqui, ó Salic é, rapaziada, voltamos pro hotel paramos aquela hora lá compramos umas coisinhas pra comer vamos comer agora e depois vamos descansar e é isso, velho, esse foi o vídeo aí, mano essa doideira, essa correria espero que tenham gostado do vídeo e se quiserem mais um vídeo daqui de Dubai, mano deixa nos comentários aqui que eu vi se eu gravo amanhã e é isso aí, mano, deixa o like não esquece que fortalece demais me siga nas redes sociais estão todas aqui tem o link na descrição valeu pelo acesso a nós tamo junto se inscreva aí se não é inscrito, hein? Falou! Tchau